O que é isso? 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 A gente vai fazer uma revista. Nós vamos fazer um livro. Ele falou que não era revista. Faz o seguinte, vamos batizar livro-revista. Aí resolve o problema, né? O Paçoca, né, é o... Subverte a desordem do carnaval, né? Carnaval é desordem. É? Desordem no bom sentido, né? O que é carnaval? É a inversão de ordem, certo? Então nós subvertemos a desordem, certo? Entendi. Nós queremos trazer para a Avenida a alegria, a amizade e tal. E aí, trabalhando essa frase... E a Adriana entra nisso de que forma? Uma roqueira no samba, gente? E então, vou já passar pra ela... Por favor. No sábado. Por favor. No sábado a gente faz a nossa atividade, a programação do carnaval começa às 15 horas com o samba, recebe o rei e a rainha do carnaval lá no Saci, no retorno tem Bete Moreno até às 20 horas, certo? E nós vamos desfilar, voltar a desfilar na Avenida, é um desafio nosso. Voltar a trazer a comunidade do Saci pra desfilar na Avenida Principal do Saci. Entendi. E vamos domingo pra Avenida e na terça-feira a Adriana aqui que é responsável por uma atividade muito importante pra continuar a tradição do carnaval. Beleza, Adriana. Adriana, você já viu essa, já teve a oportunidade de ver essas esculturas do Francisco Fialho? Tive, tive. Belíssimas. Toda vez quando eu passo, ainda não passei pra parar, mas quando eu passo do carro, eu entorto, o pessoal, o que é a Adriana do Talda? É porque eu acho tão bonita. E a primeira vez que a gente se assustou, assim. Meu Deus, isso não tava aqui, né? Isso, e inovou porque, Terezinha, falta isso. A gente tem pouco, a gente só tem aquele monumento da... Meu Deus do céu, cabeça de cuia, cabeça de cuia, né? Tá bem desgastada, tá fazendo uma reforma, inclusive. Inclusive, a gente tem algumas imagens do trabalho do Francisco. A gente, a produção prepara, daqui a pouco a gente coloca. Vamos falar da sua participação no bloco? Vem, minha participação já conhecia, porque é a Zona Sul, ali, Sancir. Como é um carnaval tradicional de marchinhas e samba, tá? Deixar bem claro isso. Vem, eu acabei me apaixonando. Ele me convidou pra estar nessa organização, eu gostei. Vou cuidar da parte das crianças. A gente quer resgatar aquela coisa da brincadeira da matinê dos filhos dos paçoqueiros. Porque não... A brincadeira não só pro adulto, mas também pros filhos, pros paçoquinhos. Eles também têm que... A gente tem que passar a ideia pra eles que o carnaval não é só swingueira, não é só muriçoca, tem muito mais. Tem os sambas tradicionais, é uma história linda. O Brasil é rico por isso. E tem as marchinhas tradicionais, aquelas marchinhas antigas. Todo mundo gosta, a gente tem que passar isso pro futuro. Então, na terça-feira, a gente tá... Eu tô organizando o carnaval das crianças, dos filhos dos paçoqueiros. Claro, os paçoqueiros também estão super convidados. Mas o primordial vai ser as crianças. Começa pela parte da manhã de 10, às 2 da tarde, com música, com brincadeira, com palhaço, com tudo que a criança merece. Brincadeiras mesmo. Beleza, beleza. Disso tudo é que o paçoque é democrático. E no aniversário do bloco do paçoque, quem ganha um presente é você. A entrada é livre. Aí é. Então fica fácil, né? E aí nós temos assim, nós estamos incentivando o pessoal e com fantasia também. E essa revista, a distribuição vai ser vendida? Como é que funciona? Então, essa revista, nós fizemos o lançamento dela. E ela está à venda a R$ 10,00, que é pra ajudar a manter o bloco, a nossa sede, água, luz e manutenção da sede. E na Praça Pedro II, nas bancas de revista, nas bancas de revista do Saci, nas drogarias São Luís também no Saci. Tá, mas você não vai embora não? Fica aí mais um pouquinho. Daqui a pouco vocês falam mais um pouco sobre a agenda do bloco. Eu queria voltar aqui com o Francisco Fialho. Bota, produção, pra gente. Não sei se está exatamente na ordem que a gente vai falar, mas já registra. Menino, ali é você procurando material pra fazer intervenções. É isso, instalações? Não, isso... Explica. Isso, isso. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa, não é? Segura aí. Por exemplo, você está fazendo o que nesse rio? É, voltando. Vamos voltar pro carretel, é melhor. Isso, produção, pode colocar no comecinho pra gente. Vai, fica à vontade, Francisco. É, 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 é como eu trabalho, o meu trabalho é de pesquisa e eu visualizo muito a cidade de Teresina pra fazer intervenções, né? Então, como Teresina é uma cidade que é um labirinto, eu descobri que eu saindo da minha casa, até a Casa da Cultura, do meu ateliê, até a Casa da Cultura, dobrando as esquinas, como a gente faz, quem anda a pé, né? A gente fica fazendo zigue-zague, né? Pra chegar no lugar. Eu descobri que eu formo uma escada, né? Aí, então, eu resolvi marcar, eu fui lá no carretel de Ariadne, do Minotauro, e de acordo com a história dela, eu fiz também o meu carretel, eu fiz também um carretel pra eu não me perder, coloquei o fio, não é? E esse fio, que é uma, na verdade, é uma fita de 200 metros, eu deixo mensagens, eu vou passando, dobrando pelas ruas e deixando essa mensagem. E se tratou de um, de um, na época foi um salão, e eu coloquei, eu fiz esse trabalho um dia antes, percorri as ruas com esse carretel, uma pessoa filmando, né? O meu amigo Alex, e no dia, estava lá na exposição, o carretel e a fita e as imagens passando simultaneamente por onde eu percorri, né? Foi um trabalho real, né? De verdade mesmo. E que tipo de mensagens puderam ser observadas nesse carretel? Mensagens relacionadas à própria natureza? Não, as mensagens, eu colhi estrofes, frases de autores piauienses, de poetas, ou então mensagens de apelo social, né? Entendi. A minha rua precisa disso, precisa de pontes, precisa de viadutos, então as mensagens nessa fita eram direcionadas pra isso. Maravilha, eu achei fantástica a ideia. E principalmente por fazer essa referência à mitologia, bem interessante. Vamos falar de novo do seu espetáculo, né? Esse bloco a gente vai ficar, daqui a pouco vocês vão nos deixar a boa parte. O Júnior tá de castigo, vai ficar de castigo o programa todo. Vai ter também o Evandro, o Ferreira. Vamos misturar um pouco de MPB com samba, porque você sabe que o pauta doutoral é sempre essa salada, né, Adriana? Você que já participou várias vezes do programa, inclusive de programas especiais. Bom, Samuel, então hoje? Hoje a partir das 19 horas no Teatro do Boi. A classificação, qualquer idade, a classificação livre, né? Esse espetáculo foi baseado em quê? O espetáculo, ele é de 2009, na época ele foi baseado em vivências minhas mesmo. Assim, as personagens que são trabalhadas durante, são pessoas próximas minhas algumas, que eu não posso falar. As pessoas se identificam, acontece isso? Sim, sim. As pessoas criam, o público ele cria a sua história, né? Que não necessariamente são personagens, mas que não respectivamente são a mesma pessoa. Mas elas criam toda uma atmosfera, uma história. Tem gente que chega e me conta a história todinha. Ah, é uma menina que não sei o quê, não sei o quê. Às vezes você conta até outra história, né? Claro que eu digo que não é, porque é isso, a dança contemporânea é isso, né? Pra você enxergar. E aí eu tô vendo assim, que é mais ou menos uma ideia de estilizar um pouco a dança com o teatro, né? Hoje, nuances de mímicas, né? No release que você mandou pra gente tem isso também. Hoje vocês, e aí eu deixo em aberto pra todo mundo comentar se quiser, as artes, elas precisam ter esse caráter de integração. Tipo, você vai fazer uma dança, mas você lança a mão de algum elemento que tem no teatro, nas artes plásticas, a música também, tudo isso funciona legal, conversa legal? Eu acho que hoje em dia tudo isso tá tão misturado que é complicado até de falar. Mas o espetáculo em si ele tem, ele tem um pouco de teatro, tem dança, tem mímica. É bem... pode ficar à vontade, Francisco. A pluralidade na arte, ela tem que existir, né? É o leque, na verdade. Quando você cria uma música, eu acredito, quando o compositor compõe uma música, é necessário também que eles se inspirem, então, que ele procure saber o que está acontecendo ao redor, na atualidade. Assim também as artes visuais, né? Os artistas... Porque tem artista também que vive do passado, né? Tem artista que ainda hoje é erudito, fica pintando... Ou vive num mundinho só dele, numa ilha, e não dá mais pra gente ser ilha, né? Tá aí, meu estilo, não é não. O artista, ele é uma antena, ele capta as coisas e ele pode transformar aquilo. Um exemplo da música que eu gosto de citar é o Zé Cabaleiro. Ele é muito contemporâneo no que ele faz na produção, no trabalho dele em si, nas pesquisas, e como outros, vários, vários, vários outros. Show de bola. É complemento, Ana. Dá vontade. Posso tratar até o trabalho aqui do Francisco, aqueles dois negros, né? Gente, põe as imagens pra gente, vocês podem ir rodando enquanto a gente vai falando aqui. Ele é artista plástico, mas você vê que aquilo pra mim é dança, porque tem movimento, que de repente causa até essa subjetividade que muita gente achava que era negras, porque eles estão... Tem uma sensualidade, tem um swing, né, Adriana? Aquilo pra mim é dança também. Não, eu vi a primeira vez, eu pensei, foi esse capoeirista. Assim, por conta da... Eu já fiz capoeira e o movimento, ele passa... Aí você coloca a roupa branca, a calça branca, né? Quer dizer, cada pessoa identifica a imagem de uma forma, não é isso? Eu acho assim, ele cria... Olha lá, para bem aí, produção. Ele cria na cabeça dele, mas a gente que tá no visual, que tá vendo, a gente cria na gente também uma história. Então, de imediato, quando eu vi a primeira vez, eu lembrei dos capoeiristas, porque há um movimento sensual de luta com os capoeiristas. Como eu não fiz capoeira, foi o que eu me identifiquei de imediato. Eu nem prestei atenção no jarro na cabeça, pra te falar a verdade. Depois você prestou. Foi, mas depois eu fiz jarro na cabeça. Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço. Passa de novo aqui pro Francisco. O Moisés Chaves tá lá no Rio e ele tá assistindo a gente. E aí ele põe exatamente quem tá aqui, que é pra gente ver mesmo o que ele tá vendo. Eu acredito, em você eu acredito. Ele diz que tá conectado ao vivo. Beijos ao Messias Júnior. Beijo, Moisés. Beijos ao Francisco Fialho. Adorei as esculturas dele. Intervenção artística é uma benção pra cidade. É o recado aí do Moisés Chaves. Volta logo, homem de Deus. Volta logo, né? Então, essa intenção. O artista quando faz um trabalho como esse, teu trabalho, né? Que é pra todo mundo ver. A intenção é justamente causar esse impacto e essas impressões diferenciadas, Francisco? A arte em si, ela é muito importante pra humanidade, né? Todas as artes. A música, ela tem esse privilégio de chegar mais fácil às pessoas, né? Porque você grava e vai aí, né? Pelo mundo afora. Segura bem aí. Deixa essa imagem. As artes visuais, ela sofre muito por isso. Por o artista viver dentro dos ateliês. E a arte pública, ela te dá esse feedback imediato pras pessoas. As cidades precisam de artes visuais. Você tá passando dentro de um ônibus, tá tão angustiado, você só vê pontos de concreto, você só vê rios poluídos, você só vê pontes. E de repente você se depara com um pensamento de arte, você abre mais, aquilo lhe conforta, na verdade, né? Então, as artes visuais, a arte pública, ela é necessária por isso. Porque ela interage, ela te dá uma mensagem. A cada pessoa, ela falou que vira o pescoço. Outros dizem que são mulheres. Outros não compreendem muito bem a mensagem. Tem uns que passam que nem percebem. Mas, a cada pessoa, ela transmite uma sensação. Então, é por isso que a arte pública é necessária. Tanto a música, como a dança, como qualquer outra forma de expressão, é necessário estar na rua, próximo ao público. Entendi. E aí, se a produção ainda tiver com aquela imagem e puder colocar pra mim, É claro que você faz a imagem dela, assim, menorzinha. Claro que você faz um protótipo. Não, isso foi o meu começo. Foi a história dos escravos que construíram Teresina e nunca foram homenageados. E eu conversando uma época, em 2000, com o professor e mestre Chiquinho Pereira, né? Ele me relatou isso, que ele é historiador, é mestre em história. Ele me relatou que Teresina foi construída por escravos, mas as ruas, as praças só levam o nome de brancos. Isso é injustiça, não é? Então, eu comecei a trabalhar, a produzir esculturas. Vocês podem interferir, se quiserem. Eu comecei a trabalhar com esculturas que representavam esse povo, o povo afro, o povo negro, que construíram Teresina. E comecei a trabalhar com cerâmica, né? Então, eu produzi muito tempo essas esculturas em cerâmica. E depois surgiu essa ideia de fazer esse trabalho público, não é? Homenagear essas pessoas que fazem parte da nossa história, que são os negros, e colocar eles num ambiente, num lugar público. Inicialmente, eu pensei no centro, próximo à igreja, São Benedito, uma coisa pequena. Não, mas, na verdade, eles merecem uma coisa melhor. Aí, então, eu resolvi incluir os excluídos, levei eles para a zona nobre da cidade e coloquei com muita força ali, próximo àquelas ruas, àquela avenida, que é onde passam muitas pessoas, onde muitos turistas também verem, porque entram nos shoppings que tem por aquela redondeza. Mas foi muito difícil conseguir o espaço, tive muita dificuldade, e na calada da noite eu coloquei lá. Na calada da noite? Recebi tanto não. Ai, gente, que tristeza. O artista, às vezes, tem que colocar as coisas na calada da noite. Está errado. Não. Nesse ponto. Eu era legalizado. Não, a gente entendeu. A gente está tirando uma brincadeira, viu, Francisco? Recebi autorização em 2010, mas foi muito tempo. Então, quando eu fui procurar a SDU Leste, eu tive dificuldades em falar com as pessoas, só para dizer, ó, eu estou com o trabalho pronto, eu preciso colocar. Mas aí, não dava dar certo. Aí eu coloquei, aí quando eu coloquei, vieram atrás. Dez horas da noite, no sábado. São os paliativos que a gente não tem tempo, né? Você que é o artista que colocou a escultura, eu disse, sim, sim, sou. Sim, fui eu mesmo. Ah, veio atrás? Muito obrigado. O Francisco Teimoso, pronto. O Francisco Teimoso. Infelizmente, a gente tem que lutar contra isso, né? Por que as coisas funcionam dessa forma? Por que para se mostrar trabalho tem que ser assim? No Japão, os artistas são contemplados, são colocados praticamente num pedestal. Existe uma, a prefeitura, ela lança um edital no Japão, numa cidade do Japão, em que é obrigatório, em seis meses, o artista expor um trabalho na rua e é retirado, depois vem outro. E aqui deveria ser também assim. Eu sou da ideia de que a prefeitura lance editais, não para os artistas colocarem também. Outros artistas que tem por aí, que ninguém sabe, como ninguém me conhecia. Porque assim, tem muita gente que tem, né? Deixa eu aproveitar e falar com a Adriana aqui. Você pode interromper a hora que você quiser, tá? Vocês também? A Adriana que é, que canta, que tem uma banda. O Júnior que está ali. O Júnior ainda vai falar muito hoje, aqui, né? Mas a Adriana que tem uma banda. Sabe o quanto é difícil qualquer manifestação artística? Vai ser sempre difícil. É, não porque as coisas não vão melhorar, mas é que se produz muito também e nem todo mundo tem a mesma percepção de um trabalho artístico, né? E aí o que que acontece? Algumas pessoas têm facilidade de chegar à imprensa, de chegar aos editais, né? São habilidades que aquelas pessoas, além da arte, conseguem juntar, conseguem reunir. Mas nem todo mundo tem isso. E aí como conseguir mostrar o trabalho desse artista que não tem essa habilidade de chegar aos que mandam, né? É o que o Francisco fez, é persistir. Persistir, persistir e... Nem que seja na calada da noite. Nem que seja na calada da noite. Ser agaciosa, principalmente se você vai contra a maré. Se você vai fazer uma coisa que não está sendo a onda do momento. Se você acredita numa coisa que é o que você gosta. Mas quando você acredita, você realiza. Mas é com muita luta mesmo. Principalmente quando não é algo totalmente comercial. Então é que fica complicado. Pois é. Pra ressalvar, ressalva. Esse trabalho, ele não é promocional. Entendo. Não é porque eles entenderam isso. Você vai colocar, quer se promover, colocar um trabalho. Mas isso não tem um retorno. Esse trabalho foi incentivado pela Leite do Filho no começo. É por isso que eu consegui o espaço. Mas eu imaginei no começo uma coisa bem menor, bem como eu falei antes. Aí depois eu resolvi investir mesmo. Eu disse, não, eu vou... Então eu passei três anos trabalhando nessas esculturas. Cada uma pesa 500 quilos. Então foi muito ferro, muita coisa. Então passou três anos abandonadas num galpão. E eu tentando fazer para que elas ficassem com cinco metros de altura. Consegui. Mas não é um trabalho autopromocional. Por quê? Porque ele está amparado pela Leite do Filho no começo. A Leite de 2010. Do qual eu... Não foi suficiente a verba no começo. Então eu resolvi abraçar a causa mesmo. Para não ficar andando atrás. Oh, eu estou precisando. Aquela coisa do artista, né? Aquela velha história. Pires na mão, né? Pires na mão. Vocês viram algumas imagens aí também? É porque é extremamente importante que o artista visite outros artistas. E aí são imagens do Francisco Fiali visitando obras de outros artistas fora aqui do estado do Piauí. E que creio eu que, assim como todos vocês, principalmente você que trabalha com a questão do corpo, da expressão, né? Vocês buscam nas obras de outros artistas também alguns elementos que podem, sim, fazer o intercâmbio. Acontece muito isso, Samuel? Sim, isso acontece muito. Geralmente quando você está num trabalho de pesquisa, tudo vale nas artes visuais. Você procura livros, a internet está aí, próprias esculturas. Esse espetáculo ali, ele aborda muito as silhuetas femininas. E foi uma pesquisa muito, pesquisei muito as silhuetas femininas. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para você e o Francisco ficar com a gente só mais um pouquinho. A gente vai para o intervalo, vocês ficam 10 minutos no próximo bloco. A gente vai dar uma movimentada no estúdio. Eu tenho que liberar também aqui o Messias e a Adriana, mas por favor, convide aí o pessoal para amanhã, né? Curtir carnaval. Gente, é carnaval, galera. É carnaval, né? Carnaval e nós vamos estar sábado de carnaval. Às 15 horas, iniciando o nosso carnaval tradicional, o carnaval do Paçoca. A nossa sede, sede própria. O Saci, entre as 46 e 47. Às 17 horas, vamos receber as majestades do carnaval, o rei e a rainha do carnaval. E com eles, uma bandeja de frevo. Com o nosso frevo, nós temos um frevo próprio, certo? Nós vamos sair na vinda principal do Saci. Nós estamos incentivando, vai ter um prêmio para aquele que chegar entre 15 e 16 horas, fantasiado. Entendi. Quem tiver com a camisa do Paçoca vai ganhar uma cédula. Quem chegar fantasiado vai ganhar um número. E os paçoqueiros vão votar. Os três melhores paçoqueiros fantasiados que brincarem lá no desfile, cada qual vai ganhar um prêmio igual para cada um. Que a gente vai incentivar. No retorno tem a Bete Moreno até as 20 horas, que é para a gente poder curtir também outros carnavais e esse retorno do Carnaval de Terezinha que está com sucesso. Adriana, fala em retorno, depois você volta. Eu tenho que ir rapidinho para o intervalo, depois você vai voltar, já com a ressaca do Carnaval, né? Fazendo um bom rock and roll para a gente, tá bom? É, eu vou dar minhas atividades do rock. Aqui é só. A parada, porque eu não sei ficar parada, então eu estou envolvida no samba também. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu fazer aqui, entendeu? Por favor. Primeira mão para você. O paçoque, ele funciona na sede do Mais, Movimento de Apoio e Inclusão Social. Eu gostei muito do trabalho do Francisco e da discussão que estava tendo aqui sobre a ousadia e a diversidade na cultura, que é inclusive a pauta cultural de você aqui. Ok. Nós estamos trabalhando um projeto, lá no paçoque, eu e o Mais, um sarau diversificado, lá no Saci, na Zona Sul de Terezinha. Sabe quem é que vai coordenar esse projeto? Adriana. Adriana. Que depois a gente vai contar. Carnaval, poesia, samba, rock. Ok, depois ela vem contar para a gente. Eu vou te expulsar, porque você vai ter que reunir a galera, né? Ótimo, vamos reunir agora. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui no nosso programa cultural. Tem samba, tem MPB, tem papo sobre intervenções, tem muita coisa boa ainda, tá? Vai mandando mensagem para a gente no 9813-7962. Até já. E essa menina... E aí, gente, olha, a gente voltou ao vivo aqui com o nosso programa. Evandro, parece que não está saindo o som legal, tá, Carlos? E aí, gente, olha, a gente vai falar. E aí, gente, olha, a gente vai falar. No tempo que passamos juntos, foi bom viver. Andarmos juntos na beira da praia, esse é o momento que eu se esperei. Tá aí, a gente voltou ao vivo aqui com o nosso programa Pauta Cultural, no comecinho assim, mas estamos ao vivo, como eu falei, né? E aí, eu já queria, produção, fazer o seguinte, até que a gente, eu possa apresentar os meninos aqui, eu queria chamar uma matéria do Tiago Moraes sobre os últimos preparativos das escolas de samba, as escolas de samba que já estão se organizando em relação às fantasias. Nós, claro, né? E aí, nós vamos ver, gente, o foco tem sido realmente esse desfile que volta esse ano. E a nossa equipe esteve conferindo as habilidosas costureiras, né? O trabalho das habilidosas costureiras da escola de samba Esquindo. O carnaval está chegando e nos barracões das escolas de samba, muito trabalho para garantir que todos os detalhes estejam prontos no dia do desfile. Nós que fazemos o carnaval, nós sabemos o quanto nós aprendemos com o carnaval, porque para se fazer uma escola tem todo um estudo, toda uma elaboração e é um aprendizado com cada tema que você vai buscar, que você muitas vezes não tem nem estudo suficiente, mas você aprende a cada dia mais. E de olho no título, é preciso acertar os ajustes nas fantasias. E para isso, máquinas de costura em ação, bordados e, claro, muito brilho e cor, para levar à avenida um enredo divertido e descontraído. É uma coisa muito importante, boa, porque a bateria é uma peça muito importante, né? Aí eu tenho também que ser muito responsável por ela e me representa uma felicidade grande para mim, quando vejo ela toda pronta na avenida. Todos os componentes, todo mundo organizado, todo mundo legal, do jeito que a gente planejou. Eu fico muito feliz. E aqui na Esquindol o trabalho segue acelerado. A Verde Branco vai trazer para a avenida a magia da fotografia, com 350 componentes, 6 alas e 2 carros alegóricos. É muita responsabilidade, porque nada nesse esquisito pode dar errado, porque são notas e precisamos do 10 na nossa escola. Precisamos que seja 10. Bom, tá aí a cidade é em clima mesmo. Quando a gente voltou nesse bloco, quem estava tocando para a gente? Evandro Ferreira. Ele que hoje... É hoje, Evandro, o show já? É, hoje tem um show lá em Timão, né? Vixe, hoje tem coisa para caramba, né? Porque tem o espetáculo do Samuel, tem o show lá em Timão. Em nossa cidade vizinha aqui, né? Queria convidar todos vocês aí para estar curtindo o evento Ferreira e Banda, com o melhor de todos os ritmos. Não é só MPV, né? Não é só MPV, a gente faz tudo, a gente tenta animar todas as pessoas do local. Incluindo esses carnavais de Machin e esses carnavais mais atuais, como a Muro e Soca, né? Vixe, mãe, mas vai tocar a Muro e Soca aqui não, hein, menino? Não. Presta atenção. Deixa eu dar bom dia aqui para o nosso Júnior. Acaba tendo que agradar gregos e troianos, né, Júnior? Com certeza, o músico tem que agradar a todos, né? É, você sabe, de repente você está lá com o seu repertório, aí a pessoa grita lá do meio, eu quero ouvir aquela, e aí acaba tendo que atender. Às vezes, mas às vezes a pessoa muda o repertório totalmente, o repertório da banda, querendo ouvir o repertório dele. Tá certo, daqui a pouco vocês fazem um som para a gente, tá bom? Júnior, é show, viu? Deixa eu voltar com o Francisco Fialho aqui. Produção, coloca aquelas imagens para a gente de novo. Já vou me despedir do Francisco e do Samuel também. O Francisco, ele diz, não tem aquela frase que diz, atrás do trê elétrico, só não vai quem já morreu. Ele diz que já morreu, porque ele é uma das exceções nesse carnaval. Ele não curte, mas ele também curte muitas outras formas de expressão artística. Sim, apesar de ser artista, né? Porque o carnaval, ele tem tudo a ver com a arte, né? Inclusive, a arte das escolas de samba, né, que existem. É, mas eu trabalho no carnaval, né? Eu produzo, eu não sei é pular, eu não sei é dançar. Ele até que gostaria, pelo jeito, ele não sabe é pular, tá vendo? Aproveito para fazer outras coisas, né? Produzir, como várias pessoas e profissionais também fazem nesses quatro, cinco dias, que eu acho um exagero, né? Mas o brasileiro é assim, ele gosta disso, né? Queria aproveitar para lhe desejar muita sorte no teu trabalho, muita criatividade. 2015 mal começou, porque o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? E que você produza bastante e possa fazer lindas intervenções e instalações para que a gente possa admirar. Muito obrigado. Muito obrigado. E vai voltar mais vezes, tá bom? Samuel, bem-vindo mesmo, sucesso no seu trabalho, vê se registra fotos e manda para a gente mostrar na próxima semana. Também queria agradecer o espaço, queria convidar todo mundo para falar, eu sei que já está todo mundo no clima de carnaval, mas não custa nada dar uma passadinha lá, a partir das 19 horas. De lá pode curtir a folia. De lá pode curtir a folia. Olha a ordem, viu? Porque a agenda é realmente muito grande. Mas enquanto a gente vai movimentando aqui o estúdio, produção, em Teresina, a gente tem uma matéria sobre a escola Unidos da Santana. Em Teresina, as escolas de samba, como eu falei, se preparam para entrar na Avenida e na comunidade Unidos da Santana o trabalho está sendo dobrado. Eu acho que não é só lá, eu acho que é praticamente em todas as escolas. Mas eles estão correndo contra o tempo para ajustar os últimos detalhes para o desfile que este ano traz o samba-enredo Comunicação das Cavernas ao Celular. Vamos conferir a matéria. No barracão da Unidos da Santana, boa parte das fantasias dos 400 integrantes da escola de samba já estão prontas, misturando material reciclável e artigos de luxo para 16 alas e uma bateria composta por 60 ritmistas, apoiados por carros alegóricos, que estão recebendo o início da decoração. Tudo isso com a coordenação do presidente da escola e carnavalesco Cal, um ex-bancário e escritor que adotou a comunidade do Jardim Europa como lar e vê no samba uma chance de oportunidades para jovens do bairro. É uma comunidade carente e farta em problemas sociais. Que isso dá uma junção interessante, interessante em ter aspas, né? E como há essa carência na comunidade de cultura? Porque existe a cultura e a perseu do cultura. Então eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que todo dia estar policiando que tipo de música esses meninos estão ouvindo, que tipo de cultura eles estão botando na cabeça deles. E o samba, ele vem a amenizar essa situação. Não é fácil. O trabalho é paulatino, é devagar, a gente vai incluindo ano a ano. O nosso trabalho foi feito, o dever de casa está feito. Nós estamos esperando agora que a prefeitura colabore com a gente, que eu estou na necessidade da última parcela sair para a gente poder concluir os trabalhos. Porque eu tenho certeza que o prefeito é uma pessoa sensível. Amanhã deve estar liberado esses valores para a gente concretizar a logística da escola, porque a parte material está toda pronta. Agora em 2015, o samba enreiro da escola tem o título de comunicação. Das cavernas ao celular. Uma homenagem ao jeito piauiense de falar de si e também dos outros. Jaqueline, de 17 anos, representa bem os jovens da comunidade do Jardim Europa que visualizam no carnaval uma possibilidade de inserção social. Como é que surgiu essa ideia sua de participar do desfile aqui da Unidos da Santana, Jaqueline? Ah, os amigos, né? É, vindo, aí eu disse, ah, também vou participar também, é um sonho meu de criança também. Luciano tem 20 anos, é ritmista na bateria da escola de samba e trabalha no retoque das fantasias dos integrantes da Unidos da Santana. Eu estou vendo aqui que você está dando retoques finais nessas fantasias, é isso? É. Como é que é feito esse retoque? Aqui é só a metade dos materiais que estão descolados, eu pego e vou retoque. Bom, tá aí, a cada VT que a gente chama e a cada intervalo, a gente vai movimentando aqui o estúdio, que é pauta cultural também, é isso aí, viu? Júnior, está contigo, apresenta o pessoal para a gente, o Evandro Ferreira está aqui e a gente vai fazer uma misturinha, né? Vamos lá, vamos misturar, igual da última vez, né? É, a última vez você misturou com o Tom Kleber, foi legal pra caramba, né? Isso, muito misturado, né? É, ele fez Alcione, Tom Kleber fez... fez Tom Kleber, né? A gente fez a tobradinha, né? Então, apresenta os meninos para a gente. No Cavaquinho, um músico nosso convidado, um amigo meu, Marquinhos do Grupo A Galera, aqui no Rebolo, também um músico convidado, que é meu irmão, o Rose, Rosenberg, né? Mistura Brasileira, aqui do meu lado, o Dieguinho, né? Que é o que a gente não é show, aqui do meu outro lado, o Júnior, o Garapá, que é o nosso violinista, maestro, e eu sou o Júnior. Ah, sim, fácil, fácil, né? Então, é o seguinte, vamos tocar? Vamos lá, vamos lá? Vamos no clima do samba. Vamos lá, vamos no clima do samba. Vamos lá, vamos lá. Levanta, se quiser acompanhar, fica à vontade. A gente troca a gentileza aqui. Já que está no clima do samba, vamos lá. Um, dois, três, vai! Lê 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 No serviço de alto-falante No mundo pau da bandeira Quem avisa é o Zé Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço A letra na vandela inteira Homem eu queria que fosse Mangueira, 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 Mangueira Esse diz o do Zé do Caroço, Caroço, Caroço Pra dizer de uma, dois, três, sim, moço, carnaval não é escorroso Nossa história é raiz, é madeira Mas é o morro do pau na bandeira De uma vila e sabão verdadeira Onde Zé do Caroço trabalha Zé do Caroço batalha e quem paga o preço a feira E na hora em que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau na bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau na bandeira No morro do pau Morro do pau na bandeira Faltou só mulata pra sambar com a gente Isso é samba que bom Lê, 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 lê Lê, lê, lê Piti pra para Ai, que bom demais Gente, já entra no clima mesmo Falar nisso, em clima, Evandro Meninos, eu não posso nem dizer meninos do ESSOW Porque tem meninos do ESSOW Pode, já foram ex-integrantes do ESSOW Marquinhos da galera Da galera Aqui é do Mistura Brasileira Olha, Mistura Brasileira é top É da galera Bom, hoje à noite Às sete e meia da noite Se não me falha a memória Vai ter ensaio técnico das escolas de samba Lá na Marechal Então já dá pra entrar no clima O pessoal quiser ir conferir De repente já marcar até lugar Tipo, se amanhã, quando eu vier, aliás, no dia do desfile, quando eu vier, eu vou sentar bem ali. Então, já dá para fazer essa onda. Evandro, prepara alguma coisa com os meninos aqui, enquanto eu chamo... Eu posso chamar, gente, o nosso... Ai, deixa eu ver qual é a matéria que fica legal. Eu posso chamar o Arte Inclusiva? Posso? Bom, enquanto a gente confere, tá, um quadro que tem no nosso programa Pauta Cultural, que propõe, que se propõe a mostrar qualquer forma de inclusão através da arte, que é o nosso Arte Inclusiva com o Eduardo Lins. A gente vai se organizando aqui e preparando a próxima música para a gente ir para o intervalo, ok? Então, vamos conferir Arte Inclusiva. E aí, o que a gente manda aí? Pode ser um achezinho, um churrinho. Desde os seus primórdios, a arte é para todos. Então, para que limitá-la? Pensando nisso, o Museu do Piauí resolveu provar que os deficientes físicos também podem ter acesso à arte. Vocês já conhecem a Primavera dos Museus? Um telefone. Tudo para mim, Corrida Inclusiva, é interessante. Conversando com a equipe, com professores do Programa Educativo do Museu, a professora Osani, principalmente, a gente conversando e ela nos colocou de uma exposição que estava acontecendo na Pinacoteca de São Paulo. Então, nós ficamos, vimos essa exposição e tudo e ficamos encantadas e resolvemos dar o pontapé inicial. Resolvemos entrar em contato com a Associação dos Cegos do Piauí, o CAP, o CAP, os Charses, que são centros também que trabalham, voltados para o trabalho da deficiência visual. E nós resolvemos produzir essa exposição. A gente sabe ainda que ainda não é o que a gente pretende, que a gente poderia realmente, que eles merecem receber. Mas já é o pontapé inicial, inclusive, para a gente chamar também a atenção, da questão da acessibilidade a esse palácio aqui, que é a sede do Museu do Piauí. Que é um palácio que foi construído em 1859, tem uma importância histórica muito grande e que se mantém preservado nas suas características arquitetônicas, que isso é muito raro aqui no Piauí, principalmente. Então, a gente gostaria, a gente faz nesse momento uma reivindicação de que haja realmente acessibilidade, de fato, para eles terem acesso não apenas a uma exposição no primeiro pavimento, mas que eles possam também estar adentrando ao segundo pavimento do museu, onde se encontra a maior parte do acervo permanente dessa casa e que eles têm todo o direito de estar visitando sim. É um intercâmbio de conhecimentos que é possibilitado aqui por esta exposição, que vem capitaneada pelo Museu do Piauí. É possível as pessoas com deficiência visual perceber o quanto é importante a história do Piauí. As pessoas com deficiência não são uma sociedade à parte, mas sim parte dessa sociedade. É fundamental outros projetos como esse sejam desempenhados não só no Museu do Piauí, como nos centros de produção de conhecimento, para que realmente a legislação seja efetivada. Por isso, os acepianos, as pessoas cegas se sentem, neste momento, pessoas de fato e de direito, podendo sentir, ter a sensibilidade e exercer com cidadania, com altidez, seu direito dentro do Museu do Piauí. E aí, gostou? Então compartilhe para os seus amigos. E se quiser mandar mais exemplos de arte inclusiva, pode mandar aqui embaixo para o meu WhatsApp ou minha página no Facebook. Até a próxima! Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui no nosso programa Pauta Cultural com Evandro Ferreira e Grupo É Show e convidados. Até já, gente! Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Vai lá, Júnior! Sem você Sem que já não passou Vai ser feliz, meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Vem, então vem Vem, então vem Vem, vem Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz, meu coração Só pra relaxar Só pra relaxar É biquíni, canaia Abre uma gelada Só pra refrescar Caraca, moleque Que tinha que é isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Biquíni Abre uma gelada Só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Jesus guerreiro Você é tudo amado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique De um moleque doidor E quando eu tô assim É só uma aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Tira a mão de mim Corra lá comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque Que tinha que é isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Abre uma gelada Só pra refrescar Que tinha que é isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Abre uma gelada Só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus E aos meus guerreiros Tudo armado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique De um moleque doidor E quando eu tô assim É só uma aventura Tira a mão de mim Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar É só uma aventura Tira a mão de mim Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Que dia que é isso Põe um pagodinho Só pra relaxar Abre uma gelada Só pra refrescar Caraca, moleque Que tinha que ir Vai bailar Marquinha Só pra ir Biquíni Gandaia Abre uma gelada Só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Uau, né Evandro, olha Tem recado pra você aqui Vocês conferiram aí Nosso retorno Com a galera do E-Show Convidados Evandro Ferreira também Dando a maior força Ai, um dia que eu anotei João Gomes Do Parque Alvorada De Timon Diz que você orgulha A nossa Timon Que bom, né? Que bom Já prepara uma música Pra fazer pro pessoal Do Parque Alvorada Tá bom? Cláudia Linhares Do Morada Nova Ela quer saber Da Alcione Se ela não veio, né? Porque todo lugar Que vai, você leva Alcione Leva no bolso Leva no bolso Pô, espera bem aí Você já faz, tá? Você já viu ele fazendo Alcione? Não Não? Aguarda Olha, tem um evento Que eu preciso destacar, gente Chama-se Ocuparte Esse evento acontece Em vários momentos Durante o ano Aqui na cidade E este mês A edição Vocês estão vendo imagens aí Vai acontecer no dia 28 Na Praça da Integração Do bairro Parque Piauí A partir das 10 horas Da manhã Até as 20 horas Aí tem o Ocuparte Do Arraial Enfim Tem aí intervenções Em paredes Muros Né? A gente pode acompanhar São oficinas De pintura Percussão E também produção De instrumentos Sustentáveis Como Tambor Malabares Enfim O que é extremamente Importante Também ter essa Preocupação social Haverão instalações Artísticas Produção de grafite E pinturas Ao vivo Segundo a Lu Rebordosa Leite Que está organizando Esse evento Junto com a turma dela Ela falou que vai ter Exposição de ilustrações Telas, fotografias Objetos de arte Que podem ser levadas Para casa Pelo público Totalmente De graça Então vamos Apoiar Dia 28 Deste mês Lá na Praça da Integração Do bairro Parque Piauí Vamos convidar Alcione Vamos Vamos lá Vamos lá O ar mineiro Mas é complicado Fazer Alcione Assim É Desse ar frio Esse ar frio Né A volta aí Que não aquece Mas vamos lá Deixa a loucura É tentar te entender E não se entendida É ficar com você Procurando fazer parte Na tua vida Deixa a loucura É tentar desculpar O que não tem desculpas É fazer dos teus erros No motivo qualquer A razão da minha culpa Vou chamar pra cantar Comigo Alexandre Pires Ministrando a loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpa do bandido Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser marrom Deixa a loucura Alexandre É tentar descobrir O melhor é você Canta aí vai Eu acho que paguei Preço te amar demais Enquanto pra você foi tanto Fez foi tanto mais Magoando pouco a pouco E perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai, sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai, sente falta de mim Sente falta da negona aqui Vai tentar se esconder O coração vai doer Vai, sente falta de mim Nenhum câmera me pegou, viu? Ele se empolgou, levantou Saiu da cena, né? Mas empolga mesmo, viu? Empolga, empolga Eu tava com medo Se ele te chamasse pra cantar Funcionava Porque você canta E ele saiu Eu vou chamar fulano Eu tava com medo dele me chamar Eu já tava me escondendo aqui Parabéns, viu? Parabéns mesmo Março Já prepara uma música Enquanto isso Deixa eu chamar aqui Cena Aberta Pode ser? Pode ser? Olha só, gente Além do nosso programa Pauta Cultural A gente também tem o programa Cena Aberta aqui na TV Assembleia Que vai ao ar toda sexta-feira Às nove da noite Tá? Mas também tem as reprises programadas Você também pode acompanhar no Facebook E olha só qual é o meu convidado Cena Aberta de hoje Maneco Nascimento Vamos ver Ele que é ator, diretor Agora também escreve num blog sobre críticas Na verdade ele faz críticas sobre as peças Que estreiam aqui no estado do Piauí E vai contar um pouco da sua trajetória pra gente Maneco Nascimento Bem-vindo ao programa Cena Aberta Eu comecei a fazer teatro em 1979 Tive uma passagem pelo Grupo Raízes Que é sempre bom lembrar isso Também participei da Cia de Dramas e Comédias Dirigida pela Lari Salles Mas depois, em 1992 Eu fui convidado pelo Grupo Arém Pra integrar o espetáculo Raimunda Pintos em Senhor Se liga aí A partir das nove da noite Você confere Cena Aberta com Maneco Nascimento Evandro Ferreira Agora é contigo Vamos lá Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa tá tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que você esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copos simples Cheio, coração vazio Tô me tornando O cara solitário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que imundido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Só convidando Reconvidando o pessoal Do Parque Alvorada De Timão Também daqui de Teresina Hoje no mais novo espaço Coco Babassu Mais novo restaurante De Timão Levante Ferreira e Banda Vai estar lá Tocando o melhor da MPB De todos os ritmos Aí pra vocês Tá bom? Ok, já entrando Nesse ritmo de carnaval De carnaval também A gente viu que você toca De tudo um pouco A Claudinha Ribeiro Gente Ela é de Parnaíba Ela disse que lá vai ter No litoral Crocodilo Beach Vai sim Então quem quiser conferir Tem essa Essa dica Meninos Vocês vão tocar onde Nesse carnaval? Hoje Tem um show lá no Nova Teresina A partir de que horas? A partir das nove da noite Lá no Bada Elisa No domingo E na segunda de carnaval Lá no Nosso boteco Ali na Alameda Parnaíba Nosso boteco Na terça-feira de carnaval Eu não vou estar com o e-show Vou estar comandando o grupo Vai apanhar O grupo Candeia O grupo Candeia Meu parceiro e amigo Massinho da Cuica Terça-feira lá no Doutores do Chope Sim, Massinho da Cuica Fica ali por trás Da Escolinha do Flamengo Ok, então você vai estar lá na Hoje no Bada Elisa Domingo e segunda Nosso boteco E terça-feira Lá no Doutores do Chope Com o pessoal lá do Massinho da Cuica A galera do Candeia E hoje tem Evandro Ferreira lá em Timor Coco Babassu O endereço lá Na BR Jaime Rios Então fica super fácil, né? Fácil que vai Eu já divulgo melhor então Gente, eu tenho mais Eu tô assim Recados aqui Onde eu anotei Porque se eu não falar O povo briga, né? Luan Povo de casa Luan Soares do Centro Ele diz que quem não gosta De samba Bom sujeito Não é Eu concordo Concorda, concorda, concorda Concorda? Bom A Cláudia Linhares A Cláudia Linhares Eu já li seu recado, Cláudia Que foi Alcione Você gostou? Com certeza Você deve ter amado Essa participação aí Do grupo É Show Daqui eu Daqui a pouco eu leio mais Recados Eu queria dizer também Que a agenda Amanhã Já começa bem intensa Também Em relação aos blocos Vai sair o Paçoca Vocês já puderam conferir a agenda Logo no comecinho do nosso programa Tem também o Capote da Madrugada Lá na Dom Severino E ali na Praça da Liberdade No centro Tem o Sanatório Geral Do Jorginho Medeiros Que já esteve aqui No nosso Pauta Cultural Divulgando também Agora Terminado o Carnaval Essa agenda toda É intensa Vocês descansam Ou não? Vocês descansam? No meu caso Eu descanso no Carnaval Vocês descansam no Carnaval? Né? Descansa não Vá ver os meninos Não Assim meu descanso É me divertir É pular É me divertir E não trabalhar Beleza E vocês meninos Depois do Carnaval Vocês descansam? Ou não? Já na próxima semana Já tem no sábado No domingo também É? Sábado é show Tá lá no central do samba Né? E domingo no nosso boteco Show de pó Sexta-feira também tem grupo é show Lá no Subindo ao Céu Na sexta pós-carnaval Faz o seguinte Escreve isso pra mim Pra gente poder disponibilizar Na fanpage do Pauta Cultural Porque é coisa demais Né? Mas logo depois Do Carnaval Ressaca do Carnaval Dia 21 Lá no Teatro da Assembleia Legislativa Né? Tem um show com a Maurício K Papai Eu Quero Me Casar Que é realmente Impagável Você já viu o Eduardo? O Eduardo aqui Acompanhando a nossa produção Dá aí com a mão Já viu esse show? Do Doutor do Amauri? Pois tá Tá bom de cuidar de ver Porque é show de bola É muito engraçado Bom É show Olha só O grupo Matizes Gente Carnaval Também É doação Carnaval Também é Solidariedade Então tem uma matéria Sobre a campanha De doação de sangue O grupo Matizes Realizou a quarta edição Da campanha Nosso Sangue Pela Igualdade O ato que este ano Teve como tema O abre alas Que eu quero doar Vai contribuir para o aumento De estoque De bolsas de sangue Do EMOP Então vamos conferir a matéria Um grupo atuante Uma grande causa Mais uma vez O grupo Matizes Participa da campanha De doação de sangue No EMOP Este ano Já é a quarta edição Essa campanha Ela surgiu Como uma forma De protesto Contra uma resolução Da Anvisa Que proíbe Homens gays De doarem sangue E aí nós convidamos Nossos parentes Nossos amigos Nossos Mais próximos Colegas de trabalho Para comparecer Ao EMOP Para doar sangue Uma maneira solidária De protestar E é sempre Muito importante Lembrar as regras Para quem Pretende doar sangue Doador tem que ter Entre 16 e 69 anos Questão da alimentação De não ter ingerido Bebida alcoólica De não fazer Alguns procedimentos De ter uma relação Uma vida sexual Protegida E a gente faz Várias Várias perguntas Vários interrogatórios Que vão Tornar os doadores Aptos para doar ou não Para ser Um sangue seguro Para quem vai receber E falando em carnaval O tema da campanha Deste ano é Ou abre alas Que eu quero doar sangue O supervisor De triagem Do EMOP Apoia a causa Uma forma De chamar a população De mostrar a população Da importância Da doação de sangue Para manter os estoques De sangue Principalmente nesse período De carnaval Que é Fecha de fim de ano Ocorre muitos acidentes Entendeu E os hospitais Precisam de sangue A gente tem que manter O estoque ideal Para essas situações E o motorista Edivar Rodrigues Aderiu à campanha É um modo Da gente poder Ajudar os próximos Das pessoas Que precisa Do nosso tipo de sangue Que é uma coisa muito Que só a gente mesmo Pode oferecer Para as pessoas Porque cada tipo De sangue É uma Diferente Show de bola Viu gente Olha só Queria mandar um abraço Para a Maria Luísa Lima Filha da Naldo Ela que vai lutar Moça é do nada Viu Ela faz jiu-jitsu Luta Leva quase todas No dia 7 e 8 No Litoral Open E é uma Tem também uma campanha Jiu-jitsu Profissional Campanha de ajuda A animais abandonados De Parnaíba Então está aí Dado o recado Deixa eu mandar um abraço Também para Letícia Lima Lá da Academia Zona Alvo Toda sexta Toda sexta-feira Ela entra Manda um beijo para mim Aí Dado um beijo para você Agora vamos de De Chiclete com banana Vamos lá Chiclete com banana Chiclete é unanimidade Carnaval Levanto já se organizou Aqui para Posso sentir Chego a tocar na tua mão Cantar, cantar A beleza da vida Me faz querer teu coração Bora, Evandro O que será? O que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mapa E os mistérios da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto Eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Me desespero Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou 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 Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou 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 E clareou Clareou Parece que tudo dá E meu carinho Você é tão linda E eu tão sozinho Na onda de doce Seria do mar Princesa do céu Vem me namorar Pra gente encerrar Vamos fazer assim Menina, me dá seu amor Tem que terminar E é daqui a pouco Mesmo Marília Feitosa Do Jockey Parabeniza Pela proposta do Arte Inclusiva A gente agradece A sua audiência Marília Mandar um abraço Aqui pra Elisângela Pro Dino Alves Pro Marquinhos Que é nosso cinegrafista Aqui também Mas não tá de manhã Tá de tarde Tá sempre conectado Com o programa Daniele Souza Enfim, meninos Obrigado pela audiência Evandro Vamos fazer mais uma E vamos divulgar Mais uma vez É na Presidente Médici Coco Babassu É, Presidente Médici Exatamente Você vai estar lá A partir das nove da noite? Às oito e meia Oito e meia Oito e meia, hein galera Chega, vai chegando cedo Pegar bom lugar Vamos fazer O que você vai fazer pra gente agora? Vamos fazer axé Axé, vamos ferreira É das antigas Tudo começou Há um tempo atrás Na Ilha do Sol A gente mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na Ilha do Sol A gente mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida aberta Na tua sem Oh Mila Mila e uma noite Amor com você Na praia, no bar O farol apagado No murinho abandonado Numa grande Outra astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Ai, 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 ai Ainda quer ser romântico Tá vendo? Tem que sair desse romântico Às vezes, né? É verdade, meninos Olha, infelizmente A gente já tem que ir já Chegando no finalzinho do programa Ainda tem uns recados Mas olha Telefone de contato Fanpage Como é que faz, Evandro? Pra te encontrar Telefone de contato WhatsApp 9991 6963 Não é mais aquele contato Que tá aparecendo ali na tela Tá bom? Aquele ali é o contato Ah, tá o contato da produtora É da produtora Repete o teu novamente 9991 6963 Pronto Então é aquele e o seu É, aquele Aquele é o meu, exatamente Fechou, tá certo Olha só Deixa eu mostrar esse livro aqui, gente Natan Souza Um esboço de nudez Livro premiado Como todos os outros livros de Natan Essa semana eu tive a oportunidade De gravar com esse poeta Com esse escritor maravilhoso Que é aqui do estado do Piauí Nasceu em Teresina Eu gravei com ele o programa Cena Aberta Que logo, logo Vocês vão poder conferir Registrar também Que outros artistas Estiveram conosco aqui na TV Durante essa semana E a outra, né? Nós gravamos com Josefina Gonçalves É, gravamos também Com a Selene Lá da Tudo de Tatu Selene, um abraço pra você Quer dizer, tem muita coisa boa Pra você conferir Muito em breve Aqui na TV Assembleia Meninos Pessoal quer saber Telefone Como é que acha Tem gente pedindo pra repetir a agenda Dá tempo pra repetir a agenda? Rapidinho, rapidinho Agenda de hoje Hoje tem grupo é show Lá no Bada Elisa Lá no Nova Teresina É, domingo e segunda Lá no nosso boteco Domingo e segunda de carnaval Nosso boteco Na terça-feira Eu tô no comando do grupo Candeia Lá no Doutores do Show Ok Olha só, prepara logo aí Mais música Tem alguns recados aqui Que não dá tempo Mais eu ler Eu fico aqui me empolgando Com a música Quero até cantar Queria dizer que a Nayara Fabrícia Nossa apresentadora Aqui também da TV Assembleia Ela que é boa de canto Viu? E aí eu quero ficar cantando Aqui no meio do povo Pensando que tô arrasando Viu? Mas quem arrasa São vocês Tá bom? Você já cantou um pedacinho aqui Muito afinada A voz bonita Ai meu Deus Ela quer me tratar bem Tá vendo, Carlos? Meninos Afinados são vocês Parabéns Parabéns Evandro Parabéns aqui Ele disse Marquinhos tava excluído, né? Você botou ele aqui no canto Tá? Isso é bullying Isso é bullying Tá bom? Obrigada por terem vindo Tá na moda? Gordinho gostoso? A coluna aqui Tá com o contrapeso lá, né? É Então tá Não 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 Gente, muito obrigada Por terem vindo A gente que agradece a Alexandre Esse espaço maravilhoso Tá bom? Só queria dizer Que isso aqui pra gente O reconhecimento do artista Não são todas as emissoras Que dão esse espaço Que vocês dão aqui pra gente A gente agradece Do fundo do nosso coração Ok, então vamos encerrar, né? Vocês ficam com o carnaval Acompanhem toda a agenda Prestigiem Prestigiem o trabalho Que as outras pessoas fazem As escolas de samba Os blocos, né? Pelo menos Prestigiem e elogiem Na próxima sexta-feira Semana que vem Depois da ressaca do carnaval Tem muito mais Pauta cultural pra você E amanhã Às duas e meia da tarde Tem a nossa reprise A gente encerra por aqui É show Evandro Ferreira Grande abraço E até semana que vem, gente Vamos lá? Vamos lá Mulata bossa nova caiu no raligali E soda ela Na passarela Mulata bossa nova caiu no raligali E soda ela Na passarela A mulata está Cheia de fio-fio Tá zumbando as loiras E das morenas do Brasil Mulata bossa nova caiu no raligali E soda ela E, 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 e E, 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 e